Nos tempos em que o mar deram o segredo Desafiando a própria questão Alguns heróis partiram sem ter medo Uma doce caravela da saudade Alguns heróis partiram sem ter medo Uma doce caravela da saudade E já no alto mar longe da barra Toda a minha fé que leste a leste Devia sempre o chão de guitarra E um sol sar de um padre no convém Devia sempre o chão de guitarra E um sol sar de um padre no convém E a caravela em mágoa e afundou E a guitarra seguiu as vestílias E chorando de onde o mundo transformou Nesse canal leitário das sereias E chorando de onde o mundo transformou Nesse canal leitário das sereias Nesse canal leitário das sereias E hoje ao ver tanta heróis cidades Quando se trouxe uma guitarra Quando se trouxe gente com uma guitarra A ciência que era verla da saudade Chegar ao coração e dar a barra Uma da saudade Chegar ao coração e e dar a barra Alça meu picco! Uma safança minha! Obrigado.